Olá, eu sou a professora Rafaela Pimentel e estamos começando mais uma aula de Língua Portuguesa aqui da TV do CAITES. A Língua Portuguesa é um sistema vivo e que pode ser modificado por seus falantes de acordo com a situação linguística, com o contexto comunicativo a que estão inseridos. Esta variação linguística é um fenômeno natural e existe porque as línguas possuem a característica de serem dinâmicas e sensíveis a fatores como a região, a idade, a classe social do falante e o grau de formalidade do contexto da comunicação. O nosso país possui um único idioma oficial, que é a língua portuguesa, porém, essa língua pode sofrer diversas alterações feitas por seus falantes. O português que é falado no nordeste do Brasil pode ser diferente do português falado no sul do país. Claro que o idioma nos une, mas as variações podem ser consideráveis e justificadas de acordo com a comunidade na qual se manifesta. Os objetivos desta aula são reconhecer a importância da diversidade linguística, compreender as características distintivas do dialeto maranhense e explorar exemplos de expressões e vocabulários típicos do dialeto maranhense. As habilidades a serem trabalhadas serão inferir a presença de valores sociais, culturais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção. Reconhecer as variedades da língua falada, sobretudo aquelas do local de origem do aluno, o conceito de norma padrão e o de preconceito linguístico. A língua é a nossa expressão básica e, por isso, ela muda de acordo com a cultura, a região, a época, o contexto, as experiências e as necessidades do indivíduo e do grupo que se expressa. Temos os seguintes tipos de variações linguísticas. Temos as variações históricas, também chamadas de diacrônicas, que tratam das mudanças ocorridas na língua com o decorrer do tempo. Algumas expressões deixaram de existir, outras surgiram e outras se transformaram com a ação do tempo. Um belo exemplo da língua portuguesa é a palavra você. No português arcaico, a forma usual desse pronome de tratamento era vossa mercê, que, devido a variações inicialmente sociais, passou a ser mais usado frequentemente como vós mercê. Com o passar dos séculos, essa expressão reduziu-se ao que hoje falamos você, que é a forma incorporada pela norma padrão e aceita pelas regras gramaticais. Outras mudanças comuns são as de grafia, ou seja, de escrita, as quais as reformas ortográficas costumam regular. Temos também as variações sociais, que são as diferenças de acordo com o grupo social do falante. Consideram-se variações diastráticas ou sociais aquelas variações que referem aos grupos sociais, cujos fatores relacionados à faixa etária, profissão e estratos social influenciam de forma dominante. Há, ainda, expressões informais ligadas a grupos sociais específicos. Um grupo de futebolistas, por exemplo, pode usar a expressão carrinho, com significado específico, que pode não ser entendido por um falante que não goste de futebol, ou será entendido de modo distinto por crianças, por exemplo. Temos as variações estilísticas ou situacional. Elas remetem ao contexto que exige a adaptação da fala ou ao estilo dela. Aqui entram as questões de linguagem formal e informal, que é a adequação à norma padrão ou despreocupação com seu uso. Quando usamos expressões rebuscadas e respeitamos as normas padrão do idioma, estamos fazendo uso da linguagem formal. Agora, quando fazemos uso da linguagem mais coloquial e familiar, estamos usando a linguagem informal. Na fala, o tom de voz acaba tendo um papel importante também. Assim, o vocabulário e a maneira de falar com amigos provavelmente não serão os mesmos que em uma entrevista de emprego e também serão diferentes daqueles que usamos para falar com nossos familiares. As variações estilísticas respeitam a situação de interação social, levando-se em conta ambiente e expectativas dos interlocutores. Temos as variações geográficas ou regionais, também chamadas de diatópicas. Elas falam da diferença de linguagem devido à região. Essas diferenças ficam nítidas quando comparamos um falante brasileiro, um angolano e um português conversando. Nos três países, Brasil, Angola e Portugal, fala-se português, mas há diferenças imensas entre cada fala. Dentro do próprio Brasil, vemos diferenças de palavras ou de fonemas, que são os sons. podemos perceber os sotaques diferentes. Por exemplo, nesta imagem, vemos mandioca, aipim ou macaxeira. Os três nomes estão corretos, mas dependendo da região do Brasil, você ouvirá com mais frequência um ou outro. As palavras pandorga, papagaio, arraia e quadrado também são nomes de um brinquedo muito comum aqui na nossa região, a pipa. E por falar em diferenças dentro do Brasil, você já percebeu como o nosso Maranhão possui uma diversidade linguística bem rica e peculiar? O Maranhão, localizado na região Nordeste do Brasil, é um estado conhecido por sua rica diversidade cultural e linguística. O nosso estado foi um dos primeiros pontos de colonização portuguesa no Brasil, sendo fundado em 1612. Durante o período colonial, o estado recebeu um grande número de africanos escravizados, que contribuíram significativamente para a formação da cultura local, incluindo aspectos linguísticos. Além disso, o Maranhão teve influência de povos indígenas, como os Tupinabás e os Guarás, que já habitavam a região antes da chegada dos europeus. A diversidade étnica é uma marca registrada do Maranhão, com uma mistura de elementos culturais africanos, indígenas e europeus. Essa diversidade se reflete em várias áreas da cultura maranhense, incluindo a música, a dança, a culinária, religião e, claro, a nossa linguagem. Além do português padrão, o estado abriga uma variedade de dialetos regionais, incluindo o dialeto maranhense, que é marcado por características fonéticas, fonológicas, morfológicas e sintáticas únicas. Por exemplo, a vogal E é pronunciada de forma mais próxima ao som do I, especialmente em sílabas átonas, como em controle, rede, fome. Notem que o som da vogal E se assemelha muito ao som do I. Da mesma forma, a vogal O pode soar mais próxima ao som do U em algumas palavras, como em queijo, caderno, garfo. O dialeto maranhense possui um vocabulário próprio com palavras e expressões que refletem as características culturais e geográficas da região. Por exemplo, termos relacionados à culinária local, à natureza e à vida cotidiana. Eu trouxe aqui alguns exemplos de palavras e expressões que são bem comuns no nosso cotidiano e fazem parte do nosso dialeto. Por exemplo, oxi, oxente. É uma expressão de espanto que a gente utiliza muito aqui no nosso dia a dia. A expressão baixa da égua. Quem nunca ouviu? Ah, aquele lugar fica lá na baixa da égua. Aquele lugar é um lugar que fica longe. Essa tua cara nem treme. Quem nunca ouviu ou falou essa expressão quando percebeu que alguém está mentindo, né? Se amostrar ou amostrado. Que é aquela pessoa que gosta de se exibir. Só quer ser. A gente usa muito quando quer dizer que estamos vendo, falando de uma pessoa metida. Mangar. Que é zoar, rir de alguém. Aqui também usamos muito a palavra pior quando queremos dizer que algo é verdade. Não, não e nem. Que é o nosso não, bem característico aqui do nosso Maranhão. Pera ainda. Que quer dizer espera um pouco. Dá teus pulos. Quem nunca disse, né? Ah, dá teus pulos. Se vira. Por que existem as variedades linguísticas se há uma norma padrão? A língua portuguesa apresenta variações, visto que a própria sociedade divide-se em grupos. Há os mais ricos, os mais pobres, os que moram nesta ou naquela região, os jovens, os idosos, os surfistas, os esquetistas, os sambistas, os roqueiros, os médicos, os advogados e assim por diante. É natural que cada esfera da sociedade vá se adaptando às regras da gramática normativa ou vocabulário de acordo com suas necessidades comunicativas. E é importante que a gente tenha em mente isso. Que toda variação linguística é adequada para atender às necessidades comunicativas e cognitivas do falante. Assim, quando julgamos errada determinada variação, estamos emitindo um juízo de valor sobre os seus falantes e, portanto, agindo com preconceito linguístico. Todos os idiomas possuem variações e todas elas são válidas e devem ser respeitadas. Não há uma variação bonita ou feia, certa ou errada. Elas são apenas diferentes e contribuem para a riqueza cultural de qualquer país. Chegou a hora de você aparecer aqui na nossa telinha. Que tal gravar um vídeo falando sobre as expressões maranhenses que você mais utiliza no seu dia a dia? Envia para a gente e você pode aparecer aqui na TV nas nossas próximas aulas. Eu aguardo o vídeo de vocês, hein? Esta foi a nossa aula sobre variação linguística, sobre o dialeto maranhense. Espero que vocês tenham se identificado, tenham gostado e eu aguardo vocês na próxima. Até lá!